A EXM Partners, administradora da massa falida do grupo Itapemirim, atualizou as dívidas do grupo, e aumentou ainda mais as dívidas do grupo Itapemirim. Segundo matéria do portal Diário do Transporte, a EXM Partners, administradora judicial da falência do grupo Itapemirim, que inclui das viações Itapemirim e Caissara, atualizou na última quarta-feira, 15 de maio, a relação de débitos junto a todas as classes de credores. Os valores estão agora em R$ 2,66 bilhões, mais precisamente R$ 2.663.615.153,57 no quadro geral de credores. O crescimento em relação ao último valor divulgado, que era de R$ 2,2 bilhões, se deve especialmente à correção por juros acumulados. O processo de recuperação judicial se arrastou desde março de 2006 até o dia 21 de setembro de 2022, quando foi decretada a falência do grupo pela primeira vara de falências e recuperações judiciais do Tribunal de Justiça de São Paulo. Também ocorreram ao longo do processo habilitações de créditos, ou seja, pessoas e empresas que alegam ter direito a receber pagamentos de dívidas pela massa falida do grupo Itapemirim foram incluídas. Ao todo, segundo o documento, até este dia 15 de maio, a massa falida do grupo Itapemirim possui 4.951 credores de diversas classes. A maior parte é de credores quirográficos, com 2.222 credores, que totalizam débitos de R$ 328 milhões, aproximadamente. Em artigo explicativo, o advogado especializado, Marcelo Benevides, em seu blog, diz que, entre aspas, Os maiores valores, entretanto, são débitos tributários, que somam R$ 2,1 bilhões, dos quais R$ 1,28 bilhão são em favor da União pela Fazenda Nacional, R$ 768,4 milhões de reais são de tributos estaduais, R$ 40,23 milhões para o Distrito Federal e R$ 7,1 milhões de reais de impostos municipais. As dívidas trabalhistas, com 1.681 credores, somam R$ 62 milhões, mais precisamente, R$ 62.056.944,46 E há, ainda, 80 credores de excedentes trabalhistas, com R$ 11,9 milhões de reais em créditos. R$ 11.990.933,30 As dívidas de garantia real, somam R$ 100,58 milhões, R$ 100.588.094,42, com 7 credores. De acordo com a advogada especializada, Fátima Pereira Mouta, em artigo, as garantias reais das obrigações, dívidas ou débitos, são aquelas que conferem ao credor o direito de se fazer pagar, com prioridade ou preferência em relação aos outros credores, podendo, inclusive, terem em seu favor imóveis e bens hipotecados ou penhorados. Multas contra o Grupo Itapemirim somam R$ 2,84 milhões, R$ 2.848.385,93 São duas multas, uma aplicada pelo Distrito Federal de R$ 2,82 milhões e a outra da União pela Fazenda Nacional, de R$ 24,5 mil. A EXM Partners, que é a administradora judicial, desde a época da tentativa de recuperação, é credora também e tem direito a R$ 1,74 milhão. Previstos nos artigos 84A, artigos 150 e 151, os créditos extraconcursais com 208 credores somam R$ 696,7 mil. Os créditos extraconcursais são aqueles que surgem após o decreto de falência, exemplificando O artigo 84 se refere às quantias referidas nos artigos 150 e 151 desta lei. O artigo 150 é referente às despesas cujo pagamento antecipado seja indispensável à administração da falência, inclusive na hipótese de continuação provisória das atividades previstas no inciso décimo primeiro do caput do artigo 99 desta lei, Lei de Recuperação Judicial e Extrajudicial de Falência, Lei nº 11.101, de 9 de fevereiro de 2005, serão pagas pelo administrador judicial com recursos disponíveis em caixa. Já o artigo 151 versa sobre os créditos trabalhistas de natureza estritamente salarial, vencidos nos três meses anteriores à decretação da falência, até o limite de cinco salários mínimos por trabalhador, serão pagos tão logo haja disponibilidade em caixa. A esperança de recursos para todos esses credores vem de três fontes. As operações das linhas interestatuais de ônibus por meio de arrendamento, que começaram em 4 de março de 2023 e vão até 30 de abril de 2025 pela empresa Susantur de Santo André. Lenlois de Bens, porém o mais recente, finalizado em março de 2024, que envolvia imóveis e ônibus usados e arrecadaria pouco mais de R$ 77 milhões, foi suspenso provisoriamente pelo Superior Tribunal de Justiça, que atendeu o pedido do empresário Sidney Piva de Jesus, o último dono da Itapemirim, contestando os valores estipulados nos lances. Também há leilões da marca e da UPI, Unidade de Produção Individual, em resumo, das linhas, preliminarmente avaliadas em R$ 97 milhões. Vale ressaltar que a Susantur é operadora das linhas pelo arrendamento, mas não tem responsabilidade por estas dívidas, como já explicamos em um vídeo aqui no nosso canal. Seu papel é apenas gerar recursos com as operações de acordo com a decisão judicial. em geral, quase 5 mil credores, mais de R$ 2 bilhões e 600 milhões de reais em dívidas. Muita gente aguarda ansiosamente em receber pelo menos parte daquilo que lhe é de direito. E ainda vem pessoas totalmente desinformadas e ignorantes, principalmente aqui no nosso canal, comentar bobagem, que a Susantur não deveria operar essas linhas, que este arrendamento é um erro. Se estivessem no meio destes quase 5 mil credores, tenho certeza que a opinião seria totalmente diferente. Mas, é claro, as pessoas só opinam aquilo que convém. O nosso plantão do Jornal do Canal fica por aqui, a qualquer momento voltamos com mais informações do mundo rodoviário e da Nova Itapemirim. Se você gostou do vídeo, curta, comente e se inscreva no nosso canal. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.